Erika, depois dessa aula que a gente teve na pista, chegou a hora de namorar o novo C3 por fora. Olha que coisa interessante, o size impression do carro, que é quando a gente olha ele e enxerga todo o volume, é impressionante. A identidade de Citroën está muito marcante. Embora o visual seja completamente novo, a gente consegue identificar a junção em Y aqui na dianteira, né? O logotipo invadindo o capô que é muito característico. A gente olha e sabe que se trata de um Citroën. Você andou muito tempo na época dos protótipos, os carros que estavam camuflados. Qual foi sua sensação quando você viu o novo C3 assim, sem nenhuma camuflagem pela primeira vez? Então foi muito emocionante, porque o carro sem a camuflagem é um outro carro. Então a gente realmente se apaixonou, porque é o nosso novo queridinho da Citroën já. Ele é um carro muito impressionante em termos de estilo. Ele chama muita atenção, é um carro muito bonito, muito bem feito. É um carro que tem um volume, ele é muito marcante, ele tem muita musculatura, como a gente pode ver aqui nessas entradas do capô, nas laterais. Ele é um hatchback com atitude SUV. E a gente pode comprovar aqui na pista o quanto o trabalho foi bem feito, tanto da qualidade como todo o time da engenharia, do design. E a gente espera que todo mundo tenha a ótima impressão que eu tive aqui na pista de teste, andando com o carro, conhecendo o novo C3 de perto, com mais detalhes. Érica, foi um prazer enorme estar com você aqui. Prazer todo meu. Obrigado por tudo. Muito bom te receber. Valeu. Tchau.